Falar com vocês, papo reto, porque palestrinha só com ele mesmo, não quero ficar me alongando aqui, porque durante todo esse tempo, um mês, quase 40 dias, vocês sabem muito bem tudo o que eu estava achando desse jogo, né? Começou com tremendo entusiasmo, não só da minha parte, como da parte de todo mundo aqui na nossa roda, porque a gente não tinha dúvida que ele tinha entrado no jogo pra arrasar, na verdade, que ele tinha entrado como o ganhador em potencial, porque ninguém discute o talento do Tiago Abravanel, o carisma dele, o poder de comunicação, a experiência de palco, tanto em TV, como em teatro, como em show, como nos bailes do Abrava, enfim, está tudo lá no Instagram, vocês podem ver como era a nossa torcida, mas de primeira, assim, de primeira. Ok, aí chegou o dia da entrada e foi uma coisa meio esquisita, porque por parte do Tiago, foi uma entrada meio interpretada, meio over, assim, de tanta emoção, de entrar na casa do Big Brother, mas até aí passou e começou, na verdade, o jogo, ou não começou, porque o que a gente pode dizer, em relação ao Tiago Abravanel no jogo, é que, no meu caso, na minha opinião, é só a minha visão, a minha leitura de jogo, tá, gente? Que foi, pra mim, uma decepção, que agora é completa e concreta, é total, na verdade, porque o que me passa, que o Tiago, ele tentou romantizar a desistência dele do jogo, de que jeito? Se colocando como uma alma evoluída, mas tão evoluída, que não suporta participar de um reality show, um mero reality show, de pobres mortais, então é muita coisa pra ele, ele é muito evoluído pra participar de uma coisa dessas, então, não caibo nessa história, melhor sair, melhor deixar pra lá. Mas, a gente não pode esquecer do que essa alma tão evoluída foi capaz lá dentro do jogo, e é bom a gente fazer uma recapitulação, porque essa alma evoluída entrou com o firme propósito de colocar o Big Brother, esse formato, né, que é sucesso mundial, que só no Brasil já está em 22 anos, o que o Big Brother passasse a ser a sua imagem e semelhança, né, ele queria editar as regras, ele queria o BBB do amor, porque esse que está aí há 22 anos, estava tudo errado, quem entendia da história era ele, e com isso, ele achou que poderia fazer as próprias regras lá dentro, ele achou que poderia boicotar o jogo naquela história, ah, se tiver jogo da discórdia, a gente não faz, a gente faz o jogo da concórdia, ninguém aqui vai falar outra coisa, né, ele queria esse enfoque, que é uma coisa só de quem não tem noção do tipo de programa e da dimensão e da importância de um jogo do qual ele vai participar, esse foi um dos primeiros pecados dele, segundo pecado, aí começa de verdade, essa alma evoluída traiu a melhor amiga, abandonou a Nayara Azevedo no jogo, essa alma tão evoluída que não aguenta participar de um reality show de pobres mortais, detonou a própria família em rede nacional a troco do que, vocês podem me dizer? Expôs a família a troco de que, se nem ele mesmo acabou querendo continuar no jogo, é uma coisa que, graças a Deus, pelo que a gente tá sabendo, tá percebendo, né, a família assimilou o fato e continua acolhendo o Tiago com o amor que ele sempre teve, na verdade, mas que ele resolveu fazer esse tipo de coisa, essa atitude lamentável, a gente não sabe porquê, mas que bom que seja assim, né, que todo mundo tenha superado, esteja acolhendo, porque aqui ninguém quer a desunião de ninguém, muito menos das famílias. Aí, essa alma tão evoluída, deixou o melhor amigo também jogado no vento. O que ele fez com o Arthur, e vocês se lembram muito bem, porque foi na penúltima formação do Paredão, nas votações em grupo, ele mudou de quarto, ele deixou o quarto grunge, onde estava o grupo dele, PA, Scooby, DG, né, também o Arthur, e ele se mudou pro Lollipop, na hora, em cima da votação. E lá no Lollipop, o que que ele fez? Ele votou contra o próprio grupo dele, sabendo que o Arthur precisava muito, e todo o grupo que ele votasse em quem, eles tinham combinado. E aí, também, o que que aconteceu? Falhou o Scooby, falhou o DG, foi aquela coisa toda que vocês viram. Então, não é justo se cobrar do Arthur agora, como o culpado da saída do Tiago Apravanel, porque não é isso, ele foi traído, não é? Pela alma evoluída, sim. E essa alma evoluída fez o seguinte, gente, começou a perceber que tinha uma hora que o pessoal já estava sacando o jogo, que virou um jogo duplo, porque aí, depois dessa história da penúltima formação do Paredão, ele começou a se dividir entre os dois quartos, entre o grunge e o Lollipop. Ou seja, pra não se comprometer de um lado e nem se comprometer do outro. Pra tentar fazer média com todos os participantes, e aí vale aquele velho e sabe ditado. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, você pode ter um relacionamento amistoso, cordial com todo mundo. Que assim seja, é válido. Mas num jogo existe uma disputa e não adianta você tentar fingir que é isso. Imagina, disputa é segundo plano que vale aqui a amizade. Isso não conta num jogo, né? E quem tenta ir por aí fica flagrante que é uma coisa falsa, que aquilo não tem a ver. Porque o normal, o caminho natural de uma disputa e de um jogo é se formar grupos. Grupos por afinidade, grupos por defesa, por uma série de outros motivos. Mas você faz alianças. Quem não se posiciona, não constrói aliança. E aí ele sobrou no jogo da discórdia. Sobrou também por um acaso, porque a Larissa quebrou o dedinho do pé. Aí o número lá pra formar duplas não dava, né? Era ímpar, não tinha par pra ele. Só que esse motivo fez cair a ficha dele. Quando ele começou a entender que as pessoas já tinham sacado o jogo dele. E tinham percebido que ele não era uma pessoa fundamental nesse jogo. Porque não me venham falar de coragem, tá? Porque coragem tem quem fica no jogo. Quem vai até o fim. Quem se dispõe a cumprir o compromisso que assumiu. Quem se dispõe a jogar assumindo todos os riscos. Isso é que faz um bom jogador. Assumindo o risco da solidão, da rejeição e do paredão. Coisa do qual ele fugiu. Então não vem falar de coragem. Coragem é de quem fica e enfrenta. Não é de quem sai. Quando ele percebeu que ficou no resta um. Quando ele percebeu que as coisas ali e ouviu o papo da Jade e de outros que ele estaria no paredão. Ele começou a planejar na minha leitura o seu plano de fuga. E tem experiência, criatividade, sensibilidade pra isso. Então, essa alma evoluída queria qualquer coisa menos o rótulo de eliminado. Não quis passar pela prova do paredão que, na verdade, se tivesse ficado e enfrentado, ele não estaria ali. Estaria continuando no jogo, mas não quis pagar pra ver. O BBB é um jogo pros fortes e ficou claro que ali ele amarelou de verdade. Mas tentou fazer um grande final. Uma coisa que marcasse a história, a trajetória dele no Big Brother Brasil. E aí veio o que a gente viu. Porque, na verdade, na festa, quando ele começa com aquele discurso todo, aquilo já era ensaiado. Aquilo já tinha sido articulado. Se você pegar toda a participação do Tiago Abrabanel na festa, cada coisa que ele disse já era um álibi pra ele poder se sustentar ou sustentar o discurso dele. Depois, aqui fora, ele já tinha decidido que ele não ia continuar porque ele não queria ser eliminado. E ele tinha praticamente a certeza que seria, né? Que seria. E aí